Deve de braço, ficou com a bola, tocou pro Ronaldinho, ajeitou pro Thiago Neves, fez o drible, tá no chão, é falta nele, vantagem não, falta, marcada a peda da arbitragem E vai ter cartão pro Edupina, justo o cartão, no momento em que o Thiago toca na bola, toca comprida pra recebê-la mais à frente, vamos acompanhar ele, faz o movimento, olha como é que ele é Entrou com o solado da perna em cima, atinge o adversário, mais uma vez, ó O Ronaldinho e Thiago Neves posicionados Você vê a distância, 24 metros, Ronaldinho! Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho de falta! Pra estufar a rede do Boa Vista! E explodir a torcida rubro-negra no Brasil inteiro! Ronaldinho Gaúcho inapelável pro Thiago! E a comemoração do Gaúchinho! Um clímax no Engenhão! E aí E aí E aí E aí